Pega a outra K aí, lindinho. Não, é do outro lado. Aí você vai escudir. Nossa, é mesmo, velho. Relaxa, relaxa. Deixa eu ver essa caralho. É, relaxa. Mentinho, eu tô viajando. Tinha uma bumbara. Eu tô, mano, eu tô... Ô, banga pra mim, banga pra mim. Os caras lá, os trem, lindinho. Porra, velho, os caras lá, vira, velho. Os caras te mandam pegar a arma.